Tem 14 processos, 8.500, 10.96.2012.61, recurso administrativo interposto pela empresa Força e Luz Foranel Vivida Limitada, em face do AI 164.2012 da SFE, referente o inadimplemento do recorrente em relação ao envio de informações, conforme a resolução normativa 451.2011, que trata das condições gerais para a criação, organização e funcionamento dos conselhos de consumidores. O diretor relator é o doutor Edivaldo Santana. Vou resumir o relatório. Em 26 de 3, a SFE encaminhou um termo de notificação com uma constatação que era o fato de a empresa não ter até então construído o seu conselho de consumidores, que é previsto na resolução 451 de 2011. E, depois disso, em 19 de 4 de 2012, emitiu a AI com multa de 12.345 reais. A empresa apresentou recurso em 28 de 12, alegando que não existiam condições, as entidades de classe lá não teriam representação ou apresentado seus representantes para construir o conselho. Além disso, argumenta que um município que possui apenas 6.500 unidades de consumidores, existe uma dificuldade muito grande em obter das pessoas o interesse e disponibilidade de tempo para participar do conselho. Em juiz de reconsideração, a SFE manteve a multa. O processo foi amendistribuído em 8 de 4 de 2013. Em 16 de 4, foi solicitado o parecer da Procuradoria, que fez em 19 de 4. É o resumo do relatório. Procuradoria. Que questão singela. Procuradoria examinou a questão por meio do parecer 192 de 2013. Entendeu que o recurso é intempestivo. Portanto, opina pelo não conhecimento. De fato, o recurso é intempestivo. A empresa foi intimada dia 10 de 12, só se manifestou dia 28. Quando deveria ter feito em dia 20 do mesmo mês. Diante do exposto, do que consta do processo aí listado, voto por não conhecer do recurso da Força e Luiz Coronel vividos, ante a intempestividade verificada, mantendo a íntegra o AI-164, que aplicou penalidade de multa de R$ 12.345,01, e deverá ser atualizado no sistema da legislação vigente. É o voto. Em discussão. Em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Procuradoria decidiu por conhecer o recurso da Força e Luiz Coronel vivida limitada, Forcel, ante a intempestividade verificada, mantendo a íntegra, quer dizer, não conhecer, né, do recurso. Não, eu que li errado. Mantendo na íntegra o AI-164, 2012. Próximo.